Olá, pra você que nos acompanha pelas lentes da ABCZ TV, nós estamos aqui no nosso estúdio no Parque Fernando Costa em Uberaba. Hoje é dia de lançamento. A rota do PMGZ abre os trabalhos em 2024. As equipes de fomento da ABCZ e da ABCZ TV percorreram o estado do Tocantins, de norte a sul, em criatórios que são referência na criação de zebuínos, pelo programa de melhoramento genético da ABCZ, o PMGZ. E está aqui comigo o dono da ideia, o nosso repórter, a nossa referência quando o assunto é rota do PMGZ e também o gerente de fomento dos programas de melhoramento genético da ABCZ, o Ricardo Abreu. Ricardo, prazer mais uma vez estar aqui com você. A gente se encontra para mais um lançamento aí desse projeto que já está consolidado e que rende pra gente registros muito importantes que mostram a evolução desses sebanhos a partir das ferramentas do programa, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Olá, Érica. Muito bom estar com você aqui na nossa casa, nos estúdios da ABCZ TV. Agradecer também aos nossos telespectadores. A rota do PMGZ virou a grande marca de a gente mostrar da teoria à prática todos os produtos e serviços da ABCZ em prol, não só dos nossos associados, dos mais 25 mil criadores associados da ABCZ, os nossos parceiros do PMGZ, do PMGZ Corte, do PMGZ Comercial, mas mostrar pra comunidade e pra sociedade as ferramentas que a ABCZ possui há mais de 105 anos e que é responsável realmente em disponibilizar essas ferramentas aos criadores pra ele conhecer o seu rebanho e conhecendo ele ter mais rentabilidade no seu negócio. O importante é que a rota, né? A gente tava fazendo aqui uma retrospectiva, ela nasceu de uma necessidade da gente ir no campo pra mostrar realmente na prática, né? Não só a questão de visitar o rebanho em si que a gente tá visitando e mostrando, mas que todo mundo conheça essas ferramentas, independentemente da região, do sistema de produção daquela região, do sistema de produção do criador, onde ele está localizado, né? Cada fazenda é uma realidade, mas que as ferramentas da ABCZ, independentemente de onde está essa fazenda, ela possui realmente credibilidade de informações pra que ele conheça no seu rebanho e o mercado utilizar essa genética e as nossas informações pra fazer melhoramento. Então foi assim que nasceu, né? A ideia da rota do PMGZ. E também é importante, Érica, que quando nasceu a rota a gente queria fazer até como fosse um PMGZ Tour, juntar os criadores de um determinado estado e visitar um outro estado, mas essa ideia coincidiu, claro, com a questão da pandemia, né? Então que num primeiro momento inviabilizou, mas graças à questão virtual, graças a essa oportunidade, né? Da gente levar informação sem fronteiras, e então a gente conseguiu, né? Mesmo dentro da pandemia, isso eu tô falando que a gente começou a gravar ali em 2021, lançamos em 2022, fizemos a primeira rota ali na região oeste do estado de São Paulo, aquela loucura, né? De poder ter um hotel disponível pra gente ficar, tudo viajando com máscara, fazendo o teste, né? Do Covid, mas fomos muito bem recebidos nas fazendas, em todas essas rotas, são mais de 50 criadores já visitados, né? De vários estados, mostrando a força do Zebul, mostrando a força dos produtos e serviços da nossa ABCZ, e sempre o pessoal nos convidando. Quando é que você vai vir aqui? Então isso é importante, porque se tá dando certo, se virou a grande marca a rota do PMGZ, é graças aos criadores, é graças aos nossos técnicos de campo que fazem esse serviço no dia a dia dessas fazendas. É, infelizmente pelas lentes, né? Da ABCZ TV, criadores do Brasil e do mundo inteiro conseguem acompanhar um pouquinho desse trabalho. Nessa primeira edição de 2004, a gente viajou pelo Tocantins, como eu já comentei aqui. Como é que você encontrou a pecuária zebuína naquela região? Você tá falando muito, cada região tem sua particularidade. Lá você comentou a questão do bioma, que também em algumas fazendas acaba fazendo com que o criador precise se reinventar, né? O que você encontrou por lá? Conta pra gente. É, é muito interessante que eu conheço, tive a oportunidade de conhecer o estado do Tocantins praticamente há mais de 25 anos, né? Desde que a gente tá nessa empreitada aí da zootecnia. E o PMGZ, ele nasceu com essa ideia de a gente ir no campo, mostrar a realidade realmente. Os criadores sempre nos perguntavam, ah, eu tenho, me indica uns toros do Penate, Ricardo. Ah, me indica pra região norte o que você acredita que vai bem na minha fazenda nessa determinada região. Isso sempre me chamou atenção porque eu ficava incomodado de indicar alguma coisa para o criador sem nunca ter aberto a porteira dele. Então a gente sempre fala que é importante a gente pegar essa brisa do campo pra conhecer as regiões, conhecer aquilo que tá dando certo, aquilo que precisa melhorar. A fazenda é sempre fazendo, o melhoramento genético não é um estado, é um processo contínuo. E na tua pergunta sobre o Tocantins, é um estado que vem se reestruturando na questão de infraestrutura. Pra você ter uma ideia, e vocês vão acompanhar isso na rota, eu desci em Marabá, porque a logística, né, como você falou muito bem, começamos lá no norte do Tocantins até o sul. Foi praticamente aí seis dias entre os deslocamentos, cinco fazendas visitadas, mais de 3 mil quilômetros rodados de carro, sem contar a parte aérea. Então eu desci no Marabá, encontramos lá com o nosso cinegrafista, já passamos a divisa do Pará com o Tocantins, dormimos ali na região de Araguanã, que é o norte do Tocantins, que é bioma amazônico. Então as duas primeiras fazendas que a gente vai mostrar na rota, que é a do Rancho Rochael, do Rodrigo Rochael, que é um grande parceiro do PMGZ Corte, do PMGZ Comercial, assim como a Vale do Boi, que é uma referência dentro dos dados coletados, a família do Saldoso Epaminondas Andrade, hoje os filhos que tocam, então é questão da sucessão, a neta deles já entrando nisso também, está no bioma amazônico, então eles têm que produzir, preservar 80% da área e produzir e ter rentabilidade, o negócio girar em 20%. E as ferramentas do PMGZ e da ABCZ ajudam muito nisso, e vocês vão ver isso, foi duas fazendas que mostrou muito a força do agro e do criador pela questão onde estão localizadas e esse desafio, porque é da área, e é lei. Outro ponto importante, a infraestrutura, imagina se esse Brasilzão nosso tivesse a logística que merece ter para o agro. Então a gente rodou em estrada lá, que eu rodei há 25 anos, é a mesma estrada, sem acostamento, triplicou o número de caminhões bitrens, com 40, 50 toneladas, a agricultura chegou muito forte, isso é interessante, que deu uma pujança à integração lavoura-pecuária, vocês vão ver isso também da rota, melhorou demais a questão dos pastos, a questão da consciência do criador do Tocantins, independente se ele está no norte, que chove muito, ou está ali mais no centro e o sul, que já é uma questão mais de cerrado, mas essa questão de andar junto, a integração lavoura-pecuária está muito forte lá, e quando a agricultura chega, os criadores têm que se mexer na questão de conhecer o seu sistema de produção, porque a agricultura é ali tudo medido, isso leva essa cultura também para a pecuária. Então foi muito interessante, é o Estado, que falar da pecuária, é um Estado que tem mais de 2 milhões de fêmeas, é um Estado muito forte, é um dos Estados que tem mais crescente número de criadores participantes do PMG Zecor, do PMG Comercial, porque esses atributos fazem com que ele conheça o seu rebanho, e principalmente o grande patrimônio, a gente sempre fala aqui, que são as fêmeas. Então teve um crescimento assim em 5 anos, muito importante, muito interessante o Tocantins, e praticamente a gente rodou aí do norte lá de Visa Compará, de Araguanã, até o sul, Gurupi, e independentemente do tamanho desse criador que a gente passou, são 5 fazendas, mas que representam muito, espalhadas por essas regiões do Tocantins, mas é um Estado de uma pujança fantástica, vem utilizando e crescendo muito a utilização da tecnologia, da reprodução, utilizando muito as doses de touros jovens do Penate, identificando aquelas fêmeas mais precoces, mas preservando aquelas fêmeas, e até eu criei uma frase lá, assim, uma panela velha, que faz comida boa, e até na última edição da revista BCZ, quando a gente destacou a questão da eficiência reprodutiva, que é a vida como ela é, do histórico, produtivo, reprodutivo das matrizes, a gente escolheu as fêmeas, as matriarcas da Vale do Boi, isso a gente vai ver aí no programa, na rota do PMGZ, até vacas que a gente destacou por escrito na revista BCZ, nós vimos, eu estava curioso para vê-las ao vivo lá, e mostrando assim que vacas de 10, 11, 12 anos, que são destaques nos índices de eficiência reprodutiva dentro do PMGZ, a gente comprovou isso na prática lá, são vacas mãe de touros de central, vacas de mãe de touros de destaques dentro do shopping da Vale do Boi, que tem um custo-benefício muito valorizado, e também os eventos dele, tudo homologado pelo PMGZ, chancelado pelo Progenética, então foi muito importante a gente atualizar essas imagens e essa mensagem dessas cinco fazendas dentro dos produtos e serviços da BCZ, em prol do Estado do Tocantins e em prol de toda a cadeia do Estado, que utiliza essa genética Zebu-PO, e no caso específico do Nelore-PO, muito bem avaliado dentro do PMGZ. Perfeito, Ricardo. A gente está aqui falando da primeira edição agora em 2024, que é no Tocantins, já pensando lá no futuro, porque já temos uma agenda aí bem comprometida esse ano, teremos outras rotas, já dá para adiantar para a gente aí como é que está essa programação? Sim, isso é interessante e é muito oportuno, porque a rota do PMGZ a gente já faz uma programação anual, até para a questão da gente se programar, porque esse ano, né, Erika, mesmo que a gente está aí nesse ciclo da pecuária de corte, e graças a Deus saindo de uma era de baixa e uma valorização de bezerros que vai acontecer, já está acontecendo nesse primeiro semestre, a expectativa é muito forte para o segundo semestre, a gente está vendo isso dentro das propriedades, tendo liquidez diferente do que aconteceu quando a gente fechou 2023, então praticamente a cada 60, 70 dias, a programação é de ter a rota. Tivemos agora do Tocantins, a próxima já é no estado do Paraná, mas aí na sequência nós vamos para a Bahia, na sequência nós vamos para uma região do Mato Grosso do Sul também, Goiás, e lá em dezembro fechando tradicionalmente na central de inseminação. Então vai ser, assim como tudo aqui dentro da BCZ, corrido, mas planejado, e para que a gente possa ter as informações confiáveis e daquilo que a vida é mesmo no campo. Mostrar que as ferramentas aqui da entidade faz com que o criador conheça o seu rebanho, que tenha maior rentabilidade, e isso comprova cada vez mais a eficácia do registro genealógico, do PMGZ, que é isso que a gente acredita, esse elo da produtividade que só a BCZ tem em prol dos criadores, tanto das raças de corte zebu, quanto também, obviamente, das raças de leite zebuínas. Bom, imagino que o pessoal já deve estar curioso, já estamos falando aqui há algum tempo, porque chegou a melhor parte, que é para a gente conferir o primeiro episódio. É Rancho Rochael em Araguana, é isso? Araguanã. Araguanã, do pecuarista Rodrigo Rochael Guerra. Antes da gente soltar o VT, fala um pouquinho então como é que foi essa gravação lá, esses bastidores. O Rodrigo é um criador que cuida muito do rebanho dos dados, e ele é médico veterinário, muito ativista na questão do melhoramento de genética, tanto é que ele foi superintendente do MAPA no estado de Tocantins por vários anos, e ele sempre gostou de cuidar dos dados e fazer os lançamentos, de conhecer o seu rebanho. Registra já há bastante tempo, tem um gado do PMGZ Corte, também registrado, muito interessante, dentro das tendências e todas as características. E quando a gente lançou o PMGZ Comercial e que viemos para cá em 2019, conversando com ele, ele aderiu ao PMGZ Comercial em 2020, já está... Ele até comentou, né? O que é isso? Não saber muito bem, mas aceito. Exatamente. E quando a gente fala, né, Erika, que o grande propósito, e a gente vem batendo isso muito fortemente, que desde 2019, graças a Deus, virou já uma referência em tudo que a gente roda, é que para o criador conhecer as suas matrizes. E a ferramenta do PMGZ, assim como todo o know-how da BCZ em 105 anos, é para você conhecer o seu rebanho, mas principalmente as fêmeas, porque elas são as matriarcas, elas que são as mães das bezerras, das novilhas de reposição, elas que são as mães dos touros que o criador vai disponibilizar aquela genética para o mercado, para a monta natural, ela que é a mãe do touro que vai para a central, elas que são as mães dos touros que estão chegando aqui no penate esse ano. Então, elas têm que ter uma atenção especial, porque é dali, é a forma dentro do rebanho. Então, o Rodrigo Rochel enxergou isso e de imediato adentrou ao PMGZ Comercial, ele vem aí, cada vez se estruturando mais nessa questão do banco de dados, utiliza muito o nosso software Produz e já está conhecendo as suas fêmeas comerciais. Vem registrando, aproveitar e agradecer os nossos três técnicos de campo lá do touro Caziz, que todos eles tiveram conosco nessas fazendas. Então, o João Batista, que é o técnico de campo, que atende a Vale do Boi, que atende o Rodrigo Rochel e é natural que ele conhecendo e vem conhecendo lá o Rochel as suas fêmeas, aquelas melhores fêmeas de produção, ele está fazendo um registro de PA, que é o primeiro registro, das fêmeas de pura por avaliação, por merecimento de produção. E essa fêmea PA, ela inseminada ou coberta por monto natural com touro, melore PO, avaliada dentro do PMGZ, a filha dela já é PC, que é venta e PO. Então, dentro, rapidamente, em duas gerações, de um rebanho cara limpa, dentro do PMGZ Comercial, você agrega valor registrando, em duas gerações, você tem um gado registrado PO, fruto de uma fêmea que teve um currículo diferenciado através do PMGZ Comercial. E é isso que está acontecendo em praticamente em todas as 37 fazendas do PMGZ Comercial, é o que o Rodrigo vem fazendo lá, com o dia a dia, da presença do nosso técnico de campo, no caso, o João lá, fazendo esse acompanhamento. E isso é importante, melhoramento genético não se faz à distância. Então, a BCZ tem os seus 105 técnicos de campo, para levar a informação, ajudar o criador, estar lá no dia a dia vendo os animais, e isso é importante, porque une a estatística, as informações, com a avaliação visual. E esse elo da produtividade é muito importante, tanto é que é por isso que o Zebu domina a produção. E falar no Tocantins, com certeza, o Nortão e o Tocantins foram abertos na pata do boi, e essa pata do boi é Zebu. Perfeito. Vamos conferir, então? Primeira reportagem. Já agradecendo a sua presença aqui. Antes da gente chamar, então, eu só passo o convite para o pessoal acompanhar essa primeira temporada. E isso é importante dentro da BCZ, a gente fazer os trabalhos dentro dos diferentes departamentos de várias mãos, porque a gente acredita e agradeço sempre a disponibilidade de vocês da BCZ TV em aceitar essas loucuras nossas, de sair rodando realmente. E é um trabalho de bastidores que leva tempo, quando você vê tudo editado em 7, 8, 10 minutos da rota, pensa que tudo são flores, mas isso faz parte do nosso negócio, a gente acredita nisso e precisamos cada vez mais levar a informação, porque dá certo. Então, quando os criadores vêm a rota, muitos deles falam, nossa, eu quero levar isso para a minha propriedade, isso é muito gratificante, porque é um trabalho extensionista, mostrando aí para quem, e isso faz parte da BCZ, totalmente transparente essas informações, aí pela BCZ TV, pelo nosso canal no YouTube, no Instagram, nas redes sociais, então o criador ter acesso a essa informação e a comunidade, observar que para produzir a carne vermelha, que leva proteína e que não alimenta só o Brasil, o mundo tem todo um trabalho técnico por trás. E muito desse trabalho, seja diretamente fazendo melhoramento genético ou indiretamente usando touros identificados, registrados PO, melhoradores pelo PMGZ, a gente consegue democratizar essa genética e fazer com que o Brasil cada vez mais melhore o índice de produtos de idade. Então conheça como é que faz na prática através da rota do PMGZ desses estados e também agradecer a todos os cinco criadores que nos recepcionaram tão bem, a gente ter oportunidade de mostrar o trabalho nessa grande parceria de sucesso entre esses criadores da rota e aqui a BCZ. Com certeza. Muito obrigada, Ricardo, mais uma vez. Vocês ficam agora com o primeiro episódio dessa Rota 2024 pelo estado do Tocantins, Rancho Rochael. Iniciando a Rota do PMGZ da BCZ aqui no estado do Tocantins, aqui em Araguanã, no norte do estado do Tocantins, um grande parceiro da BCZ. Obrigado, Rodrigo, pela essa receptividade. Ele que tem um relacionamento de muitos anos com a nossa entidade, um relacionamento que eu tive a satisfação de conhecer aqui já há bastante tempo e é uma referência dentro do gado registrado, voltado para avaliação genética, voltado para conhecer as fêmeas, dentro do PMGZ Corte do Gado das Fêmeas Registradas e a partir de agora também o Rodrigo Rochael, que é uma das primeiras fazendas do estado do Tocantins, implantando, adentrando ao PMGZ comercial em relação a estar conhecendo o poder da informação através dos produtos e serviços da BCZ. Rodrigo, quando a gente estava conversando ali, vimos já bastante lotes de animais. Aqui você estava falando que começou em 1962. Tem muita história, né? Tem muita história. Meu avô e meu pai vieram nessa região em 65, em 62, onde eles compraram os lotes lá em Goiás, quando era tudo Goiás. Hoje se tornou Tocantins. Em 65, meu pai veio aqui na região para conhecer. e de lá, de lá, então, em 65, 68, onde eles começaram a trabalhar na propriedade. Hoje nós estamos já com a quarta geração, que é o Vitor, o Vitor, que já está aqui na fazenda, já trabalhando. Então, quer dizer, é uma história. É uma história de pecuária lá atrás, né? Meu avô foi gerente de fazenda lá em Goiás. Então, quer dizer, nós estamos tendo no sangue, né? A pecuária corre no nosso sangue. E é muito bom. E até você falando, eu estava lembrando aqui que quando veio o primeiro técnico que veio aqui em casa e eu querendo fazer, dado registrado e tudo, e ele, quando ele veio aqui para pegar a assinatura, para eu ser sócio, né? Da BCZ, e ele me apresentou o PMGZ. Falei, Rodrigo, você tem interesse de participar do PMGZ? Eu falei, o que é isso? E aí ele foi me falar o que que era, coleta de dados, uma ferramenta que a gente pudesse usar no gato, na mesma hora. Eu falei, não, eu quero estar junto aí do programa. Eu quero fazer esse programa. E de lá, então, a gente... Praticamente desde o início, né? Praticamente desde o início que eu comecei. Sempre gostei de avaliar, mas eu acho que é muito importante ter essa ferramenta dentro da propriedade, independente do tamanho, porque nos dá uma clareza de onde você está querendo ir e do que você está querendo do seu melhor, melhorando o potencial assim dos seus animais. Hoje a informação está na palma da mão, né? Vamos conversar aí do registro genealógico, do ABCZ Mobile, né? Hoje está toda a informação ali, totalmente democrática, e é aliar isso que a gente chama no campo aí do elo da produtividade, que é o lastro às informações oriundas do registro genealógico, né? O registro genealógico de nascimento ou definitivo, ele é um currículo desse animal porque tem todo o histórico das características econômicas avaliadas dentro dos ponderais e agora, né? Das informações aí genéticas, genômicas, mas tem que atender a um padrão. Essa filosofia da ABCZ há 105 anos é que faz o lastro. de melhoramento genético não se faz à distância, tanto é que nós estamos aqui com o amigo João, né? Que atende aqui o nosso braço da ABCZ no campo, são 105 técnicos no Brasil inteiro, então essa é a importância da presença do nosso técnico, como eu digo, melhoramento genético não se faz à distância. Você tem um perfil técnico, o Vitor vem aí acompanhando, mas você vê como que é importante ter a consistência dos dados, porque isso é isso para você como selecionador e também a responsabilidade de você pôr isso no mercado, com laço, com fiabilidade. Então, João, vimos aí as diferentes categorias, você que conhece bem aqui o gado, isso é importante, a gente ter a oportunidade de você, junto com toda a equipe da ABCZ, estar mostrando em loco que o registro genealógico serve para a gente identificar, para ter um padrão e também aliado ao melhoramento genético, para a gente identificar as diferentes categorias animais que se destacam nas características econômicas, para dar ferramenta para o criador fazer a sua seleção, reposição, descarte. Então, como é que você vê isso, especialmente aqui que você atende há bastante tempo aqui o Rodrigo? dentro dessa que eu acompanho o Rodrigo do programa e a gente vê o critério de não existe seleção sem descarte. E é uma pessoa que não tem o menor constrangimento de fazer o descarte dos animais que tanto não passa no padrão racial, como também não atende o programa dentro do desempenho no programa de melhoramento. Então, ele é nesse ponto bem radical e obedece sem... não existe sem seleção, sem descarte. E é importante que a gente disponibilize isso, né? Hoje, as avaliações genéticas dentro do PMGZ são quatro avaliações, a gente acabou de ter a primeira agora de 2024 e aqui mostrar o nosso cartão de visita que é o resumo do desempenho genético do PMGZ. A gente faz questão de sempre quando tem um atendimento que é gerado pelo criador, para o técnico, é atualizado esse resumo do desempenho genético do PMGZ. A gente fala resumo, mas, Rodrigo, é um resumo de 60 páginas onde o criador vai ter todo o histórico de todas as categorias dentro do PMGZ. Isso no PMGZ corte, no PMGZ onde tem o foco e todas as matrizes registradas, a gente faz questão de colocar isso no nosso cartão de visita. E a ABCZ desde 2018, nessa demanda dos criadores do mercado para conhecer o foco nas fêmeas, a gente disponibilizou as mesmas tratativas, as mesmas características para o PMGZ comercial. Isso aqui é um peso de responsabilidade quando você recebe isso aqui, porque você aqui tem um diagnóstico, um raio-x do seu gado e tem hora que você tem que engolir seco porque tem coisas aqui que você não está aguardando e tem coisas que você vê que o seu trabalho está indo muito bem. Palavras finais? Rodrigo, o que você espera então daqui para frente? Interessante que o Rodrigo é boiadeiro, é criador, ele teve dentro da instituição do MAPA, contribuiu muito, a gente sempre acompanha esse trabalho seu e agora o Vitor que se cuida, porque você vai estar full time aqui também e isso é importante, ele vive os dados, ele acompanha, ele que lança dentro das comunicações, lança dentro do Software Produce, isso é importante, é o olho do dono que faz a seleção do melhoramento genético, no registro junto com o nosso técnico e também no PMGZ Cort e PMG Comercial. Então vai vir muitos frutos bons por aí, né Rodrigo? Com certeza, e o que é gostoso é você lançar esses animais que você conhece ele realmente a fundo, você tem um entrosamento visual com ele lá no pasto e você tem o número dele também, quando você está lançando você reconhece, você vai funcionar e fala, aquele animal, aconteceu isso aqui, então quer dizer, dá uma profundidade de conhecimento com esse animal e o que você estava falando aí, essa, que eu estou gostando hoje da BCG de hoje, de uns anos pra cá, essa proximidade com o produtor, que eu acho muito importante. A presença do técnico no programa de melhoramento é de uma importância porque a gente consegue levar ao criador ou participante algumas divergências que tem de formas de comunicação do peso, do grupo contemporâneo que a gente tem que priorizar, a gente tem que fazer esse manejo, o sistema de produção, então a gente leva isso diretamente ao criador e à equipe de manejo, então quando a gente fornece esses dados, os dados retornam pra gente com mais confiabilidade, então a pessoa já confia que está passando os dados corretos e logicamente dados confiáveis que retornam para o criador. Perfeito, João, obrigado mais uma vez, então você aí vai estar acompanhando a rota do PMGZ aqui no Tocantins, na Fazenda, abrindo a semana no Rancho Rochael, esse grande criador que tem história, que tem progresso genético e tem muito pra estar contribuindo. Obrigado, meu amigo. Obrigado, João. Obrigado.